Música Boa tarde, chegou a vez do Futebol Clube do Porto, os dragões estão na Polónia para jogar com o Lodz. É a segunda mão da primeira eliminatória da Taça das Taças. Nas Antas o Futebol Clube do Porto ganhou por 2-0 e para um jogo que começa daqui a pouco a equipa só deseja marcar um golo para enterrar logo as aspirações dos polacos. No estádio do Lodz está tudo a postos para o jogo que se vai iniciar daqui a pouco. Bom tempo na Polónia, a temperatura ronda os 10 graus. O Futebol Clube do Porto ficou instalado num hotel no centro da cidade. Nas horas que antecederam o jogo, a maioria dos portistas preferiu repousar nos quartos. A equipa está tranquila, mas encara o jogo com seriedade. Domingos regressa como titular, esperando naturalmente marcar aqui em Lodz. Era bom que isso acontecesse, porque é sinal de que realmente fizemos golos fora de casa, mas sabemos que vai ser muito difícil porque a jogar em casa contra uma equipa que trabalha muito esperámos um jogo difícil. É viável pensar-se que poderá poupar esforços para o jogo com o Benfica? Não, porque nós conseguimos um resultado que é bom em casa, 2-0, mas hoje em dia no futebol as coisas, portanto, não se pode prever o que vai acontecer, portanto, e temos que trabalhar para que realmente as coisas se tornem fáceis. Josef Melinaresic está em casa. O antigo Guararedes campeão europeu e mundial pontificou no clube vizinho do LKPS, o Vizlef Lodz. Você conhece bem o estádio do Lodz. Acha que o Porto vai ter dificuldades no jogo daqui a pouco? Eu sei que a equipa da Lodz querem fazer um grande jogo, uma grande exibição. A equipa da Lodz vão jogar os melhores jogadores da Lodz que poderiam ser Porto. Eu sou sempre optimista e acho que Porto passa esta eliminatória fácil. O problema da greve, do dinheiro, está resolvido. Acha que isso pode prejudicar o Porto? Eu sei que o Presidente já pagou o prémio, a greve já acabou. Os jogadores são muito concentrados para fazer um grande jogo com o FC Porto. Mas, como já disse, eu acho que não há problema, vamos ganhar. Apesar da vantagem de dois golos, os portistas não querem dar hipóteses ao Lodz. Os polacos são bastante fracos no capítulo técnico, mas constituem uma equipa muito combativa e perigosa quando apoiada pelo seu público. Porque a atitude deles foi uma atitude defensiva no sentido de não sofrer golos e de conseguir um resultado que lhes permitisse acalentar as esperanças. E agora a atitude vai ser totalmente diferente porque tem que fazer pelo menos três golos para seguir em frente. Por isso esperamos uma equipa diferente. Se conseguirmos fazer um golo primeiro, acabamos com a eliminatória e começamos a pensar no Benfica. Se sofrermos um golo, teremos de ter muita atenção porque o segundo golo poderia ser fatal. O Porto apresenta dentro de momentos Vitor Beia na baliza, secretário Jorge Costa, Luísio e Rui Jorge na defesa, Emerson, Paulinho Santos, Jorge Couto e Drulovits no meio campo, Rui Barros e Domingos serão os homens mais adiantados. Vitor Beia na baliza, secretário Jorge Couto e Drulovits no meio ambiente. Então, então enquanto eleptoniza, o rewards para fazer é exemplo, como o 투 você bennão com a barçares, O distância e Drulovits no meio ambiente, ou sejaexplosionante, ou sejaactiono com a barçares no meio ambiente. A falso deée, com a barçares Schön为 a Rui Barrosque duلام, Esses tutorials e informados para a gente precisa de todos os homens. Quem é menos 2.0 é bom eu à hora, agora, que não foram para o Humberto do Parmer, é só para a gente as meia, como o Humberto do Parmer o formato regulamentamento dos homens. P technical, Humberto do Parmer! Na reportagem do Rui Martins, feita esta manhã em Lodz, a equipa do Porto que irá alinhar com o Vítor Bahia na baliza, secretários Jorge Costa, Aloísio e Rui Jorge na defesa, Jorge Couto, Emerson, Paulinho Santos e Drulovic, teoricamente no meio-campo, com Domingos e Rui Barros, os homens mais adiantados, esta opção de Bobby Robson, o treinador do Futebol do Porto, Domingos de regresso à equipa como capitão de equipa, o número 9, Rui Barros, o número 8 dos Dragões. Há algumas alterações nesta equipa do Futebol do Porto, que não poderá utilizar Kukov e Iuran, os dois habituais titulares da equipa do Futebol do Porto nos últimos jogos, já que são estrangeiros, não foram inscritos a tempo de poderem ser utilizados nesta fase da Taça das Taças. Em Lisboa, o Futebol do Porto venceu por 2-0, está na Polónia com alguma vantagem para defrontar uma equipa e um clube que tem vivido alguns problemas. Recorde-se que a presença no Porto, na cidade do Porto, para o jogo da primeira mão, chegou a ser posta em dúvida. Também a sua participação no jogo de hoje, devido aos graves problemas financeiros que o clube atravessa. No entanto, o clube acabou por ser comprado nos últimos dias por um dono de uma cadeia de supermercados e que à partida vai resolver grande parte dos problemas do lado. São os momentos iniciais da partida que estamos a seguir em direto da Polónia. Aqui está a constituição da equipa do Futebol do Porto. Aquela constituição que já tínhamos adiantado há pouco, confirma-se na totalidade os 11 jogadores escolhidos por Bobby Robson. Recordo que não é possível estabelecer para já do momento os contactos com o Rui Martins, o enviado especial da RTP a Lodz. Daí que estejamos a assegurar os comentários à partida, a partir de Lisboa. E aqui estão os suplentes do Futebol do Porto, Cândido, Bandeirinha, André, Jaime Magalhães e Baroni. A equipa do Lodz, naturalmente, tentando criar alguma pressão e é só a obrigação que lhe cabe para os primeiros minutos da partida. Perde por 2-0, foi o resultado do jogo das Antas. Naturalmente que os polacos terão que criar uma maior pressão sobre a equipa do Futebol do Porto para tentar chegar ao golo. Aqui vimos a constituição da equipa polaca. Recordo que um dos principais objetivos delineados pelo Futebol do Porto para este jogo é a marcação de um golo. Será importante marcar esse golo fora porque logo aí os dragões irão complicar muito mais a vida. Há os polacos que terão nessa altura, então, que marcar 4 golos. O que, de facto, não é fácil. Martin Bodenham é o árbitro desta partida. Secretário, Aloysio. Chegando com o Rui Jorge. Emerson. E o top do Paulo Santos. Está o futebol do Porto tentando explorar o contra-ataque. Será uma das armas do futebol do Porto, já que possui na frente jogadores rápidos como Domingos e Rui Barros. A equipa do Lodz a defender um pouco atrás, muito dentro do seu meio campo. Talvez não fosse tanto isto que se esperasse. Os polacos, com a obrigação de ganhar, deveriam pressionar logo a partir do meio campo do futebol do Porto. Estão a defender um pouco atrás. Será difícil assim e o 0-0 é um resultado que convém perfeitamente ao futebol do Porto. Aí está Emerson, o brasileiro que no princípio da época se transferiu do Mulezes para o futebol do Porto, está Paulinho Santos, hoje com funções mais no miolo do terreno, porque habitualmente tem sido utilizado a lateral esquerda. Hoje é Rui Jorge quem ocupa essa posição. Paulinho Santos, um dos dois médios centrais do futebol do Porto. E o secretário também, em funções que não eram normais na época passada e que tem jogado a lateral direito nesta época, depois da lesão do João Pico. O que habitualmente jogava no clube mais avançado, o lugar que hoje está a ser ocupado por Jorge Couto. No campo do futebol do Porto, a cortar Emerson e Paulinho Santos, muito bons a recuperar a bola. Agora era a abertura para Domingos, a bola ficou nos pés dos defesas do Lodze e os polacos já para a contra-a-taca. Fora de jogo iniquífico do jogador polaco. O Luísio com calma, como convém ao futebol do Porto. Os polacos com dificuldades para penetrar. Na defesa do futebol do Porto, bem organizada para já esta defesa, também não se viu ainda nada de especial por parte da equipa polaca. Uma equipa que tinha a obrigação de ganhar este jogo por 3-0 para seguir em frente nas competições europeias e que naturalmente necessitava de um gol logo nos minutos iniciais, parece de facto ter pouca iniciativa. O futebol do Porto dá a ideia de ter o jogo bem controlado. Tem tido o maior posse de bola e isso será fatal, certamente, para as aspirações dos polacos. Muito bom para a equipa do futebol do Porto. Isto é Jorge Couto, ainda a passar e parece-me que é Canto, exatamente. Jorge Couto ali com dois adversários pela frente a ganhar espaço para a linha de fundo, mas depois o defesa polaco a cortar. É o primeiro canto da partida a favorecer a equipa do futebol do Porto. E está Luísio no cabeceamento, apareceu por trás dos defesas dos polacos, mas a bola a passar muito por cima da baliza do Lantz. Isto é a falta do jogador do futebol do Porto, o som de ser Luísio Jorge, exatamente. Batido na rotação pelo jogador polaco. Suponho que tenha havido cartão amarelo, pelo menos vejo o árbitro Martin Bondenham a tirar notas. No entanto, não foi possível ver nas imagens se houve de facto ou não. Foi ou não mostrado cartão amarelo ao jogador do futebol do Porto. Isto é a primeira vez que a equipa do Lottz chega com convicção à área do futebol do Porto. A partir de um lance de bola parada. Estamos com quase 10 minutos na primeira parte deste Lottz. Futebol do Porto continuamos a aguardar o contacto com o enviado especial da RTP à Polónia, Rui Martins, mas que certamente poderia fornecer mais informações sobre este jogo, já que está no local. E, obviamente, há pouco, certamente se teria apercebido, se foi ou não de facto, mostrado cartão amarelo a Rui Jorge. E a equipa do futebol do Porto vai controlando as operações. O Luísio jogando ali com o secretário. A abertura para domingos recuperam os polacos. O Luísio jogando ali com o secretário. 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 para a Olímpia Santos despacham os polacos e agora o Vítor Bahia tentando colocar a bola rapidamente no seu meio campo a entregá-la mas o futebol do Porto a recuperar Rui Barros Drulavets chegando com o secretário está Emerson obviamente o secretário despesante para a área muitos homens do Lodz lá na área era difícil um jogo muito mordo até agora sem ocasiões de golo para ambas as partes um jogo que neste caso convém à equipa do futebol do Porto a obrigação de atacar e de criar pressão pertencia e pertence à equipa polaca que está em desvantagem na eliminatória mas que não tem conseguido criar essas situações no meio campo do Porto também não tem dado muitos espaços Paulo Interessantes e Emerson criam alguma pressão no meio campo e a defesa do Porto até agora também não deu espaços aqui está o número 6 Crisciac para o arremesso da traga aqui está Domingos para o contra-ataque tem Rui Barros no meio este chegar atrasado do Rui Barros era uma boa abertura desabola-me tudo nada adiantada a ir para as mãos do guarda-redes Zaida Crisciac e o corte uma vez mais a bola a morrer no meio campo do futebol do Porto e está os Dragões a explorarem o contra-ataque rápido mas não saiu nada bem este centro de Jorge Couto Talaque tentando abrir na frente mas estava lá a Vitoria Bahia para resolver o assunto só escuto jogando com Rui Barros Rui Jorge e está Drulovic estava sozinho vai tentar ganhar espaço na liga de fundo aí está o cruzamento e a bola a morrer ali assim cabeceamento de Domingos e a bola a ficar presa ali no meio de dois defesas do Lodz podia ser uma boa ocasião para o futebol do Porto se adiantar já a marcar esse golo que de certo resolveria imediatamente a eliminatória se bem que essa eliminatória para já esteja completamente na mão dos portistas não há não há nenhum sinal de grande perigo na equipa do Lodz não parece ser equipa até ao momento pela forma como está a jogar capaz de virar o rumo desta eliminatória está uma vez mais Emerson a recuperar uma bola no meio campo jogando com Domingos Rui Barros já vai pela frente e Domingos tentando um ramato de meia distância mas a bola a sair ao lado tinha Emerson e Rui Barros lá mais na frente parece-se que acaba por ser o Futebol Clube Porto a criar pressão muito mais à frente a criar pressão logo ali no meio campo do Lodz obrigando os jogadores polacos a perder a bola e nisso o Emerson e o Palinho Santos têm estado bem nas recuperações está Jorge Couto depois embrulhou-se ali com a bola fica a protestar o jogador à distância e não parece que tenha havido falta Lenart para o lançamento lateral jogando com Lesiassinski mas não falta é secretário quem está caído no ralvado para ser assistido por Domingos Gomes estamos neste momento já com 16 minutos na primeira parte mantém-se o 0-0 em Lodz mantém-se a vantagem de 2-0 do futebol do Porto nesta iluminatória a primeira iluminatória da Taça das Taças secretário a sair para fora das quatro linhas para ser assistido aqui temos a repetição do lance e o Porto para já reduzido a 10 unidades e a bola e a bola que sai pela linha de fundo pontapé de baliza para Zayda e a bola e a bola está mais uma recuperação de bola do futebol do Porto pode ter algum perigo no meio-campo do Lodz do Lodz do Lodz do Lodz O Domingos e o Rui Barros vindo atrás, fazendo a votação, abrindo espaço para a entrada dos médios e agora a iniciativa a pertencer aos polacos. O Domingos e o Jorges, o Porto, a sair. Vamos abordar o primeiro colímbio lateral. 20 minutos na primeira parte e 0-0. O Domingos a abertura agora para o Rui Barros, jogando com o Emerson. E está Domingos nessa bola, caprichosamente a passar em frente à baliza do Lodz. Mais uma ocasião de golo para o Futebol Clube do Porto. Aí está a arrepar-se na entrada da Emerson, ganhando espaço, conseguindo ainda fazer o cruzamento. E depois Domingos, metendo o pé esquerdo à bola e ela a passar ali. Rui Barros tinha ficado um pouco mais atrás. Virou-se mais uma oportunidade para a equipa do Futebol Clube do Porto, que continua a mandar na partida. A equipa do Lodz insistindo muito no jogo pelo flanco direito, mas não tem tido grande sorte. E agora um, possivelmente um fora-de-jogo assinalado a Domingos, exatamente. No momento do lance não tínhamos a visão completa do campo, mas o fiscal Domingos estava lá a apontar o fora-de-jogo. Sone Aki, o número 7 do Lodz. E a bola ali já tinha saído. Sous Couto. e o Vítor Bahia a sair colocando a bola lá na frente aqui está a equipa do Lodz explorando o flanco direito tentando romper por este lado e agora a levar melhor o número 5 Kossiuk sobre Rui Jorge a primeira vez que surte e feito esta iniciativa do Lodz no flanco direito com Kossiuk a passar por Rui Jorge mas depois não foi capaz de fazer mais nada aqui está Rui Jorge para o lançamento da linha lateral Rui Barros jogando com Emerson a perder a bola ali no campo Lodz a aproximar-se mais agora da área do Futebol do Porto agora abrindo no campo esquerdo e o centro de remate agora a passar sobre a baliza de Vítor Bahia maior iniciativa da equipa do Lodz nos últimos minutos este Thomas Cébola um homem que chegou a treinar às preceses chegou a ser dado comprovável no Futebol do Porto aqui há uns anos atrás esta é a Emerson e o lançamento é para o Futebol do Porto estamos quase com 25 minutos nesta primeira parte transmissão direta do jogo do Lodz Futebol do Porto no Canal 1 da RTP continuamos a aguardar que seja possível a ligação com o enviado especial da RTP é Domingos quem marca o canto e atenção ao contra-ataque está a falta de secretário sobre Cébola veio lá do lado direito o defesa do Futebol do Porto para resolver esta iniciativa atacante da equipa do Lodz isto é uma boa oportunidade para o foco do Porto Domingos só tem uma defesa sobre ele pode passar mas a bola a morrer nas mãos do guarda-rede Zayda excelente mais uma ocasião para o Futebol Clube do Porto Domingos num contra-ataque deixou a passar vacina muito por vezes esta defesa do Lodz deixou a passar ali uma bola podia ter dado o golo ao Futebol Clube do Porto não teve sorte Domingos e Cébola continua caído no relevado vai ser retirado em maca o jogador que há pouco se ilusionou aparentemente no lance com o secretário aí está uma vez mais o lance terá caído mal o jogador polaco e está o Lodz no ataque mas a defesa do Porto segura e o contra-ataque agora com o Emerson tem Rui Bares pelo meio tentava deixar passar a bola para Domingos mas estava muito descaído sobre o lado esquerdo insiste Emerson estando com o Jorge Couto e está o ramato de Jorge Couto à entrada à área e agora a insistência tinha espaço para o ramato o jogador do Futebol Clube do Porto mas a bola a passar por cima e Toma Cébola parece já recuperado foi Rui Jorge quem vimos há pouco naquele ramato tinha espaço para o ramato de facto o lateral do Futebol Clube do Porto mas a bola a sair muito por cima Futebol Clube do Porto é Paulac e Bentkowski jogando com Kossiuk tentando, um ramato muito longe com alguma força mas Vítor Bahia a resolver a questão um bom ramato do jogador polaco era de muito longe mas a bola levava bastante força e Vítor Bahia amortecendo para agarrar depois secretário Jorge Costa Jorge Costa hoje também a entrar no 11 inicial do futebol do Porto José Carlos ficou de fora por favor também com alguns problemas relativamente ao número de estrangeiros tem três presentes nesta partida Aloysio Hidrolovic que estão como titulares e ainda o peruano Baroni que está no banco será uma das opções de Bobby Robson para o ataque do futebol do Porto aliás o número de estrangeiros as limitações relativamente ao número de estrangeiros e também o facto de não poder utilizar alguns jogadores outros também porque estão lesionados a fazerem com que o Bobby Robson tenha no banco por exemplo jogadores como Bandeirinha e Jaime Magalhães que não foram ainda utilizados esta época e raras vezes têm sido convocados já entrámos no último quarto da hora da partida aliás do último quarto da hora da primeira parte atualmente com o futebol do Porto e o Lodos empatados a zero o futebol do Porto mais perto da segunda ronda da Taça das Taças mantém a vantagem de 2-0 que trazia das antas e agora ali arremesso para a equipa do futebol do Porto o árbitro não entende assim Crisiac para o arremesso está a Cébola a cair novamente jogador que se tinha lesionado e vai sair cartão amarelo para Rui Jorge e exatamente Rui Jorge já tinha visto um cartão amarelo há pouco vê agora o segundo amarelo é a expulsão de defesa do futebol do Porto com 32 minutos na primeira parte o futebol do Porto reduzido a 10 unidades Rui Jorge tinha visto um cartão amarelo por volta dos 10 minutos e agora numa entrada sobre Cébola entrada por trás já a bola tinha partido o árbitro a mostrar no segundo amarelo e Rui Jorge a ter que abandonar este jogo ficando o futebol do Porto reduzido a 10 unidades um caso neste jogo entre o Lodos e o futebol do Porto certamente um caso para Vítor Correia analisar mais logo na edição do remate às 10 e um quarto a altura em que serão analisados os casos deste jogo entre o Lodos e o futebol do Porto que continua com 0-0 com 33 minutos e meio na segunda parte aí está a entrada de Rui Jorge é uma entrada por trás sobre Cébola a bola já tinha partido as normas recentemente aprovadas pelo International Board são claras entradas por trás mas sem hipótese jogar a bola dão direito a cartão vermelho o árbitro aqui só mostrou o amarelo só que já era o segundo cartão amarelo para Rui Jorge daí que o lateral portista tivesse que abandonar o jogo não parece merecer contestação à atitude do âmbito o Lodos agora com superioridade numérica Paulo Ingo Santos já recuou para o lugar que estava a ser ocupado por Rui Jorge o lugar de lateral esquerda aliás é o lugar que Paulo Ingo Santos habitualmente tem ocupado no futebol do Porto Emerson fica agora no meio campo no miolo e vai entrar bandeirinha na equipa do futebol do Porto sai creio que o número 7 exatamente Jorge Couto a sair a substituição operada por Bobby Robson após a expulsão de Rui Jorge entra um jogador de características defensivas sai o médio ofensivo que é Jorge Couto bandeirinha aparentemente vai ocupar a posição de lateral esquerda no lugar de Rui Jorge Paulo Ingo Santos que momentaneamente foi fechar aquele espaço na defesa do futebol do Porto volta para o miolo por um lugar que já ocupava ao lado de Emerson e que o Lodos ganhar um canto naturalmente que com mais um momento em campo a equipa do Lodos vai assincular a porção não conseguiu fazer nos primeiros minutos da partida quando se esperava que o fizesse também aí por ação do futebol do Porto que fechou muito bem os espaços agora os polacos com maior incentivo bandeirinha creio mesmo que é a primeira vez que está a ser utilizada esta época na equipa do futebol do Porto este jogador esta remessa de linha lateral para Triciak remessa longo e mais um canto a favorecer a equipa do Lodos aumenta a pressão dos polacos nestes minutos finais da primeira parte e há um jogador lá colgadamente lesionado dentro da área é Kossiuk o número 5 vai já ser retirado em maca e com 37 minutos na primeira parte um canto contra o Fogo do Porto o remate agora a bola é saída já é possível neste momento o contacto com Rui Martins que acompanha ao vivo este Lodos do Futebol Clube do Porto vamos então para os comentários do nosso enviado especial à Polónia finalmente resolvido os problemas de comunicação com Portugal vamos agora a continuar o comentário deste Lodos do Futebol Clube do Porto desde aqui à Polónia a primeira parte desta partida marcada expulsão aqui na história das parte da verdade I já é o sin以ね a bola é a bola é É um problema de circuitos. Está a Cébola no cruzamento e perigo, mas o corte insiste a equipa do Lótice. E está a Emerson agora poder resolver a situação, mais um momento de perigo para a equipa do Futebol Clube do Porto. Minutos finais da primeira parte difíceis para a equipa portuguesa. Mas o que é importante é que o Porto ainda não sofreu nenhum golo, continua a vantagem nesta eliminatória e cada vez há menos tempo para a equipa polaca recuperar. Aliás, só nos últimos minutos também é que a equipa polaca deu sinais de que poderia recuperar alguma coisa. Já se vinha notando uma maior acessividade nos minutos que antecederam a expulsão de Rui Jorge. E após essa expulsão acentuou-se esse domínio do Lótice. Um domínio para já, até ao momento, inconsequente. Apenas uma oportunidade flagrante de golo, aquela a que assistimos há pouco. De resto, nada mais do que isso. Aí está o Lótice a descer uma vez mais no flanco direito. Agora foi o Paulinho Santos, quem lá foi resolver a questão. Mais um remesso literal longo por Kriciak. Mais um. Kriciak bem toma balanço. E agora era um toque, um passo sem habilidade. O jogador polaco, mas a bola a sair pela linha de fundo. Foi o número 8, Lesianinsky. São os últimos minutos da primeira parte. O Porto agora com a maior dificuldade para segurar o jogo ali no meio-campo. E está em Amorçal. Não conseguiu ganhar, mas foi socorrido ali por secretário. A bola agora a sair para fora. E o árbitro é conceder o lançamento ao Lótice. Paulac tentava passar para o jogador de fome do Porto. Os polacos a recuarem. Os jogadores mais atendidos do fome do Porto também a tentarem pressionar. Mas obviamente falta agora alguém ali. Falta um jogador. Ao futebol que do Porto. E aí está o remate. Do jogador polaco vindo de trás. O campeão de equipa, Sonaki. Dois minutos para o final da primeira parte. Ou pelo menos para o final dos primeiros 45 minutos. Depois o árbitro naturalmente fará os descontos que entender. O jogo não teve parado assim tantas vezes. Alguns jogadores lesionados, mas rapidamente transportados para fora das quatro linhas em maca. Não haverá muitos descontos a fazer nesta partida. E está a aparecer ali solto o número seis. Esqueciar que aparecia solto. Mas tudo resolvido. Canto contra o futebol do Porto. Mais um. Inconsequente, uma vez mais. Aqui está Vítor Bahia. E é a merção. Ganhou o lançamento no linho lateral. E o árbitro a mandar-se ir, obviamente. Pretendiam uma falta ali. Aparentemente os jogadores colacos. Não há falta nenhuma. Houve um desarme. A Luísia. Estão com a Emerson. Agora abrindo na direita. E está. E está o golo do futebol clube do Porto. O Porto a marcar o golo. Drulovic aos 45 minutos. Sobre a hora para terminar a primeira parte. O futebol clube do Porto a adiantar-se. No marcador. 1-0. Numa altura em que a equipa do Lodz pressionava mais. Em que o Porto passava por algumas dificuldades. Sobretudo após a expulsão do Rio Jorge. O golo que vem dar a tranquilidade à equipa do futebol clube do Porto. Derramate de Drulovic dentro da área. A bater o guarda-rede Zayda pela primeira vez. Vence o Porto por 1-0. Agora para passarem esta eliminatória. Os polacos terão de marcar 4 golos. Não marcaram nenhum nas antas. Não marcaram nenhum nos primeiros 45 minutos deste jogo em casa. Naturalmente não é incrível que o consigam fazer. Nos 45 minutos que vão restante para jogar. Já que estamos já em descontos nesta primeira parte. Um golo para o futebol do Porto. Importante na hora H terminar a primeira parte. Trulovic a colocar os dragões em vantagem. E vimos o banco do futebol do Porto todos em pé. Bobby Robson incluído. Ele que já passou por algumas dificuldades. Foi obrigado a fazer uma substituição após a expulsão do Rio Jorge. Entrou bandeirinha para o lugar de Jorge Couto. No entanto o futebol do Porto explorou o contra-ataque agora. Aqui muito perigo para a baliza de Vítor Bahia. Vesse aqui a cabecear e a bola a passar a escassos centímetros do posto. Uma partida muito morna durante toda a primeira parte. A ganhar alguma vivacidade agora neste último quarto de hora. E o árbitro Martin Bodenham vai fazendo já quase 3 minutos de desconto. Nesta segunda parte. Nesta primeira parte. E aí está. Final da primeira parte com o futebol do Porto a vencer. A Elodice por 1-0. Tem uma vantagem de 3-0 nesta iluminatória. É um jogo que estamos a acompanhar em direto no Canal 1. Vamos continuar a acompanhá-lo na segunda parte. Contando que nessa altura seja já possível o contacto com o enviado especial da RTP. Rui Martins. Para já uma pausa nesta transmissão. É um jogo que está com o futebol do Porto. É um jogo que está com o futebol do Porto. É um jogo que está com o futebol do Porto. Não, não. É um jogo que está com o futebol do Porto. E aí está com o futebol do Porto. Acorda-se que as equipas regressem ao terreno de jogo. Pela nossa parte também esperamos que o comentário possa, nesta festa, ser efetuado sem problemas, dados os problemas registrados a nível de comunicações, depois de uma primeira parte que foi marcada pela expulsão de Rui Jorge aos 33 minutos e que obrigou o técnico Bobby Robson a mexer na sua defensiva com a colocação de bandeirinha a defesa lateral esquerdo e a consequente saída de Jorge Couto. A partir desta altura o Lotz teve, digamos, a atração fatal pelo ataque, uma situação que não tinha demonstrado até aos 33 minutos, uma vez que o técnico do Lotz adotou uma tática bastante cautelosa, mas a partir, naturalmente, da inferioridade numérica da equipa portista foi fatal o adiantamento do Lotz no terreno e foi muito importante o golo de Turolovides mesmo ao cair do pano da primeira parte. Uma altura em que o Lotz estava a criar algumas situações de embarazo para a defensiva portista, foi de facto muito importante o golo de Turolovides. Enfim, agora o Porto tem, enfim, a perspectiva tranquila, tem uma perspectiva bastante tranquila para esta segunda parte, por este segundo período da partida. A vencer por uma bola a zero, está, enfim, a situação algo facilitada, isto apesar de atuar apenas com 10 unidades. Árbitro inglês Martin Bodenan mostrou por duas vezes o cartão amarelo a Rui Jorge, consequente expulsão, aconteceu aos 33 minutos. Isto depois de uma, enfim, uma primeira meia hora em que a equipa orientada por Bobby Robson dominou perfeitamente a partida. O Lotz apostou numa toada bastante cautelosa. Na altura em que vemos o técnico Bobby Robson. Falar com Augusto Inácio, também André. Talvez em perspectiva mais uma alteração na formação portista para esta segunda parte. O Porto dominou a primeira meia hora de jogo. O Lotz apostou numa toada bastante defensiva. O técnico Rizard Polak formou um autêntico bloco à frente da sua baliza. A equipa polaca apresentou duas linhas defensivas à frente da sua área. E, de facto, a equipa portista criou apenas duas situações em que podia ter chegado ao golo através de domingos com a expulsão de Rui Jorge. Foi fatal o adiantamento no terreno por parte da formação polaca. Naturalmente, a equipa do Lotz acreditou que poderia causar estracos na defensiva portista dada a inferioridade numérica do Futebol Clube do Porto. Mas aí, os afançados portistas aproveitaram os espaços concedidos pelo Lotz e Drolovich mesmo aos 44 minutos conseguiu um golo que dá, de facto, grande tranquilidade ao Futebol Clube do Porto para esta segunda parte. Adeptos portistas também alguns a assistir a esta partida. Aqui no estádio do Lotz estarão perto de 5 mil espectadores, um estádio com capacidade para 35 mil. e temos na imagem André. Tudo indica que André vai iniciar a segunda parte. Para esta partida, Bobby Robson deixou de fora José Carlos. Jorge Costa surgiu como titular no eixo da defensiva portista. Jorge Costa fez uma boa primeira parte, tal como o seu parceiro Aloísio. Secretário também obrigado a recuar no terreno. Ele atua nesta partida como defesa lateral direito. Dada a impossibilidade do capitão João Pinto atuar aqui nesta partida, devido à lesão. E também um plano de Josef Melinaszic, antigo campeão europeu e mundial, ao serviço do Futebol Clube do Porto. Agora um dos componentes da equipa técnica do Futebol Clube do Porto, Melinaszic, que pontificou aqui na Polónia, ao serviço do Wietzev Lotz, aliado o clube mais conhecido desta cidade, um clube com mais tradições, sendo também o grande rival do adversário de hoje, do Futebol Clube do Porto, LKPS. Equipas já de regresso ao terreno de jogo, dos apostos, portanto, para a segunda parte desta partida. O Porto, a vencer por uma bola a zero, com o muito importante de Drulovic, mesmo ao cair de pano da primeira parte, na altura em que o Lotz, e face à expulsão do Rui Jorge, resolveu finalmente arriscar tudo, e criando algumas situações de embarazo, à adjetiva do Futebol Clube do Porto. A equipa portista saiu Rui Barros, técnico Bobby Robson optar pela saída de Rui Barros, e a inclusão de André. Está tudo a postos para o início desta segunda parte. André agora, a sua habitual função, a jogar ao lado de Paulinho Santos, técnico inglês Bobby Robson, fazer valer a experiência de jogador portista, para esta segunda parte. O Porto tem a eliminatória na mão, agora basta saber gerir, estes segundos 45 minutos. Lançamento para Domingos, em luta com Wendkowski, Lennart, o médio esquerdo da equipa do Lotz, e a equipa polaca apresenta o mesmo esquema que mostrou no estádio das Antas, um jogo que perdeu por 2 bolos a 0. Está uma jogada de Emerson, aproximadamente o... a não surtir. Está Emerson, ele fez uma boa primeira parte. Aliás, como tem sido apanágio desde o início de época, Emerson fazer um bom trabalho. Lançamento para o Futebol Clube do Porto. O técnico do Lotz, Richard Polac, que apostou, como dissemos há pouco, na mesma formação e no mesmo esquema que apresentou há 15 dias no estádio das Antas. Portanto, encarou esta partida e apesar da desvantagem de 2 bolos a 0, encarou esta partida com algumas cautelas. Marcação individual de Ben Kofsky a domingos. Está Líbero, Cheynaiki, 35 anos, é o que já efetuou mais de 400 jogos no campeonato da Polónia. E está Cebola. A existência de Cebola, um dos jogadores mais consagrados do Lotz. Vitor Bahia, estava bem colocado. Naturalmente, a equipa polaca continua naturalmente a apostar no ataque, mas tem o ímpeto que mostrou na parte final do primeiro tempo desta partida. O golo de Trolovich deitou, de facto, quase tudo a perder para esta equipa do Lotz. A falta de Jorge Costa sobre Cebola. Aliás, foi exatamente na sequência de um lance entre Cebola e Rui Jorge, que o jogador portista viu pela segunda vez o cartão amarelo e foi expulso. Falta sobre Vitor Bahia. Falta de Vienzicki. O jogador que atuou na seleção olímpica da Polónia na final dos Jogos Olímpicos de Barcelona. Ele que jogou com o atual suportinguista Juskoviak. Crisiaco, defesa lateral direito do Lotz. aceder um arremesso lateral para o Porto. Está Bandeirinha chamada ao jogo para tapar o flanco esquerdo da defensiva portista pós expulsão do Rui Jorge. Equipa da equipa portista é notório que Domingos e Drolovides continuam a ser os homens mais adiantados apoiados de perto por Emerson. Está Drolovides combinação com Bandeirinha em luta com Kriziak assistência de Drolovides cortamento para Domingos Domingos em boa posição e muitas dificuldades para agora a rede de Zayda pós um lance protagonizado por Domingos está a reposição do lance Domingos em luta com a sensível de polacos a não conseguir desfeiturar o Guararedes Zayda o resto o Guararedes polaco foi bastante determinado da sua baliza André Bandeirinha André e Paulo Santos Paulinho Santos são os homens encarregados de exercerem funções de marcação no meio campo portista Aloysio corte perante Lucienic está com o Stilke mais uma vez Aloysio existência Bandoskovski Bandoskovski a tentar a sua sorte mas facto o mata a sair muito mal ao defesa polaco Bandoskovski Bandoskovski é o homem encarregado da marcação a Domingos Kriziak está sobre o fronte direito da defensiva do Lodos na marcação a Trulovic Lenart preocupa-se com ação de Emerson André a ser agarrado a falta afinalada pelo árbitro Martin Boltenhan o árbitro inglês está Emerson André Madeirinha aparentemente o Porto com jogo controlado para Domingos está bastante desapoiado qualquer forma a fazer um bom trabalho Domingos corte dos polacos e está o Lodos na resposta Vitor Bahia tranquilo agora a Redesportista perante a proximidade do Lucienic e desiste do Lodos Jorge Costa muito atento mais uma vez para o secretário a falta sobre Emerson estamos praticamente com 10 minutos da segunda parte Porto vencer por uma bola zero está Drolowicz uma boa situação mas o pontapé de baliza para o Lodos Drolowicz muito rápido mas valeu a posição da defensiva polaca para fazer curar o lance Drolowicz o autor do golo apontado pelo Futebol Clube do Porto jogadores polacos a fazerem exercícios de aquecimento perspectiva alterações da equipa orientada pelo técnico Richard Polak André Aloysio lançamento para Emerson combinação com Paulinho Santos Domingos Domingos hoje nas funções de capitão de equipa a falta sobre Bandeirinha desta vez o árbitro Martin Bodenhan a não mostrar o cartão amarelo ao jogador polaco como fez na primeira parte em relação ao Rui Jorge está o lote na organização ofensiva Crisiac não conseguiu terminar dentro do terreno de jogo a altura em que estamos com praticamente 12 minutos desta segunda parte do Porto a controlar as operações está Jorge Costa muito atento o Paulinho Santos e agora Domingos a combinação com o Paulinho Santos Dronovic a extensiva a extensiva polaca já colocada para Domingos acho muita força está Domingos com o abraçadeiro de capitão dada a ausência por lesão do João Pinto do João Pinto botar mais baliza para o Porto equipa defensiva só com o Porto em termos defensivos atuar de uma forma muito concentrada de facto o golo de Dronovic no final a primeira parte foi um balde de água fria para os colegas que após a expulsão de Rui Jorge acreditaram que de facto era possível criar alguns embarazes à extensiva do futebol ao clube do Porto Domingos convidação com o Paulinho Santos a extensiva de André Bandeirinha uma boa abertura para Drolovic ele tem na área Domingos e também Paulinho Santos volta a pé de canto para o Porto tal como aconteceu na fase inicial da primeira parte o Porto a controlar as operações segundo que o a a a a a a a a Ele é muito forte, mas muito forte e talvez não possa passar o voto para o voto. Passamento para o voto. Não é segura! Não é segura! Não é segura! Não é segura! Trolovich na cobertura e depois... Pavlak a criar algum perigo para a bolita de Vitor Bahia. Está a recicção do lance. Pavlak a surgir com algum perigo. Bandeirinha a ganhar o lançamento. André. Movimentação de Paulinho Santos para Domingos. A intercessão do LKP Slot. Secretário. Está. Curva a vitória nos assuntos nos águas, senhor. Está mais um lançamento para o Clube do Porto. Emerson. 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 Com a entrada de André aqui adentro... No terreno. Ele está a jogar agora em apoio. Tanto a Trolovich como a Domingos. Os homens mais aviantados. Bandeirinha em luta. Porto a trocar bem a bola. Está a Trolovich. André. Bandeirinha. Porto a trocar bem a bola. Porto a trocar bem a bola. Muito, muito tranquilo. É a equipa portista. Estou na defenda, naturalmente, do golo da vantagem. A equipa do LKP Slot. Que depois da expulsão do Rui Jorge chegou a dar a ideia de que... Acreditava... Acreditava que poderia chegar ao golo. De facto, a equipa de Slot. Nós estamos a ver o banco da Provenção Polaca. A equipa de Slot subiu muito de rendimento, mas depois... De facto, a equipa Polaca agora... Dá a sensação que já não acredita... Que é possível... Um triunfo sobre a equipa portista. De facto, o Porto a jogar bem nesta fase. Sobrevida 10 unidades. A controlar o jogo. A altura é que estamos praticamente com 20 minutos da segunda parte. Porto mantém a vantagem de uma bola a zero. Matinho Ski. Está Tsoy Naiki. Livro da formação do lote. A alimentação para Cebula, mas... Muito bem, Jorge Costa. A altura em que o técnico... Richard Polac... Vai proceder a uma alteração na sua equipa. Entrada... De... Novaki... Para o lugar de Kostiuk. Aliás, o técnico Polaca fazer exatamente... A repetir a alteração que fez no Estádio das Antas. Com a cidade de Kostiuk. Entrada de... Novaki. Um jogador que... Organiza o jogo a meio campo da formação do LK Peslod. André com espaço. Pode combinar com o Drulovic ou o Domingos. Prefere esperar por Bandeirinha. Sobe muito bem no terreno. O apoio aos seus dianteiros de Domingos. Corte... A assertiva de Polaca. Bandeirinha. Bandeirinha. Secretário. Bom trabalho, secretário. Mas depois... Para a Placa. A levar a melhor. Corte! 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 V止 toque! Deseboula. Corte! Mãe styling! Apritão! A consideração é que Jorge Costa... Provocou falta Lucienic No pontapé Vítor Bahia Muito atento Bem colocado o Guaragas Portista Está Vítor Bahia Está a repetição do livro O remate número 11 Do LKP Flote Sem problemas para o Guaragas Portista Está a Paflac Movimentação do LKP Flote Lucienic Bandeirinha a sair muito bem com o espaço Lançamento para Domingos Domingos A fazer um bom trabalho E depois o remate Não sair bem ao jogador Portista Com o lance O lance protagonizado por Domingos Os R Games Lucienic Cianic Jorge Costa a fazer o pontapé de canto Jorge Costa Questa a fazer uma boa partida O pé de canto apontado por Cebula Pavlak Cebula Está Emerson no apoio à sua defensiva Lucienic A equipa polaca, nesta fase da partida, a tentar pelo menos chegar ao golo do empate Está o técnico Richard Polak Lucienic ao trabalho Corta depois de André Drulovic André Está novo Drulovic Paulinho Santos Está novo Paulinho Santos Emerson Está o Porto a organizar tranquilamente a sua movimentação ofensiva Paulinho Santos Secretário André Porto a trocar bem a bola A gerir A gerir esta segunda parte Está secretário Aloysio O árbitro é mandar executar o lançamento para o Porto 27 minutos da segunda parte Mantém-se a vantagem De 1-0 O golo de Drulovic Mesmo no final da primeira parte Porto a executor A se fazer Ou 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 O Ou Ou A CIDADE NOVA Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Perdido novamente o contacto com o enviado especial da RTP, Rui Martins, de facto há alguns problemas técnicos que a RTP é alheia a prejudicar a esta transmissão do jogo entre o Lodz e o Futebol do Porto. Estamos já a menos de 10 minutos do final da partida e o Futebol do Porto continua a vencer por 1-0 reduzido a 10 jogadores desde os 33 minutos da primeira parte com a expulsão de Rui Jorge. Mas a equipa do Porto no controle das operações praticamente assegurada a passagem dos Dragões à segunda ronda da Taça das Taças. Aqui, Drulovets, com o remate mais uma iniciativa de ataque da equipa do Futebol Clube do Porto. Tentaremos, se possível, ainda antes do final desta transmissão, o contacto com o nosso enviado especial. Agora já voltamos a assegurar os comentários à partida em Lisboa. E aí está Emerson, mas a bola a sair pela linha de fundo. Preocupações e desespero para o técnico do Lodz. Agora só um milagre poderá salvar a equipa polaca da eliminação. 7 minutos para os 45 minutos. Para o final desta segunda parte, o Lodz continua a perder por 1-0. Para passar esta eliminatória, precisava de marcar 4 golos, só mesmo com o milagre. E está ao lado de se insistir, mas a defesa do Porto a afastar a bola. Bandeirinha, Emerson, André, chegando com a bandeirinha. Emerson, Porto com calma, gerindo a vantagem, gerindo também o tempo. Agora é Emerson tentando colocar a bola nos pés de Domingos. E ali, Bandeirinha a perder, Aloísio a recuperar. Domingos e Drolovic, muito sozinhos na frente, com alguma dificuldade para ganharem as bolas junto à defesa do Lodz. E aí está mais um ataque da equipa polaca. Mas, mau passo, a bola a sair com a linha de fundo é mais um pontapé de baliza para Vítor Bahia. Quando a equipa do Lodz se prepara mais uma substituição, é Sosinski, o número 16 que se prepara para entrar. Vai sair Paulac, o lateral esquerdo, o número 2 desta equipe. Sosinski, o número 16, entrar quando estamos já nos últimos 5 minutos do jogo, o Porto vai ganhando por 1-0. Emerson, Paulinho Santos, a secretária. Emerson, novamente, a perder. Dificuldades de penetração para a equipa do Lodz. Regressão muito lenta e agora tentando, nesta abertura, surpreender a defesa do Futebol Clube do Porto. Mas o avançado polaco não chegou à bola. E Vítor Bahia a repor o lance. Regressão muito lenta e agora tentando, nesta abertura, surpreender a defesa do Futebol Clube do Porto. 3 minutos para os 90. 3 minutos para os 90. O Porto continuando a dominar as operações. Jorindo os últimos minutos desta partida e garantindo já a presença da equipa portuguesa na segunda ronda da Taça das Taças. Mais um apuramento português nesta semana de futebol europeu, depois do Boa Vista e do Marítimo na Taça UEFA. O Porto também a garantir a presença na segunda ronda, só o Sporting ficou pelo caminho. O Benfica esse está na Liga dos Campeões, tem garantido a continuidade durante mais alguns meses. E já não tem soluções a equipa polaca. Cébola tentava jogar a bola contra as pernas de Aloysio para ganhar o pontapé de canto. Não conseguiu. Jorge Costa. Um jogo muito morno. De facto, se alguém tinha a obrigação de animar este jogo, alguém tinha a obrigação de atacar, era a equipa polaca. Não conseguiu fazer convincentemente durante toda a partida, o Porto limitou-se a jogar para o resultado, limitou-se a gerir a vantagem que já trazia das antas. Marcou ainda mais um golo. Tudo ficou mais difícil para os polacos, que ainda assim nunca tiveram capacidade para criar grandes problemas à equipa portista. Nem mesmo com o Porto reduzido a 10 unidades. Últimos segundos antes dos 90, o árbitro naturalmente que irá proceder a alguns descontos. E, de facto, aguarda-se apenas o apito final. Estamos a ver a repetição de mais uma iniciativa do ataque do Lótus, o cabeceamento ao lado da baliza de Vítor Bahia. E agora é um pontapé de canto contra os polacos. Apenas um jogador portista na área. O Porto preferendo fazer rodar a bola. E está Domingos no remate. E a defesa do guarda-redes, Zaida. O árbitro entende que o guarda-redes não tocou na bola e que ela passou ao lado. Não foi com essa sensação que ficámos. Vamos ver na repetição. De facto, o guarda-redes não terá tocado na bola. E está o ataque do Lótus e a bola passar ao lado. Do coste de Vítor Bahia saiu o guarda-redes do Porto para fazer a mancha. E a bola a passar ao lado. Dois lances nos últimos segundos da partida. Animarem um pouco este jogo morno. Toda a gente à espera do apito do Martin Bonneman. E está a final da partida. Futebol Clube do Porto na segunda ronda. Na segunda eliminatória das Taças. Vitória por 2-0 no Estádio das Antas. Vitória por 1-0 esta noite na Polónia. No jogo que pôde acompanhar em direto no canal 1 da RTP. Com alguns problemas no contacto com o enviado especial da RTP, Rui Martins. Pedimos desculpa pelo facto. Mas também é um facto que somos completamente alheios a esta situação. E está o Futebol Clube do Porto na segunda ronda da Taça das Taças. Amanhã em Genebra o sorteio das competições europeias ditará quem são os próximos adversários das equipas portuguesas. O Futebol Clube do Porto na segunda ronda. E está o Futebol Clube do Porto na segunda ronda. E está o Futebol Clube do Porto na segunda ronda. E está o Futebol Clube do Porto na segunda ronda. E está o Futebol Clube do Porto na segunda ronda. Obrigado.